A peregrinação internacional aniversária de maio voltou a ser celebrada com presença de fiéis no Santuário de Fátima. O anúncio do limite de 7.500 pessoas no recinto de oração fez muita gente chegar cedo, como a família de Inês, que já estava em Fátima desde as 10h30 da manhã do dia 12. Para mim é a primeira vez que eu estou aqui neste dia. Portanto, é uma experiência diferente do que estarmos a ver através da televisão ou isso. Portanto, é uma emoção diferente, é uma calma, é tranquilidade, é uma paz, sei lá. O meu mundo está aqui dentro deste espaço, o resto ninguém, não interessa. Mesmo com todo o sacrifício, vale a pena enfrentar as filas nos portões de acesso ao Santuário. Estou aqui por devoção à Nossa Senhora. Acho que tudo vale a pena para vir, em especial neste dia, honrar Nossa Senhora de Fátima. Vale a pena estar aqui, vale a pena estar nas filas e vale a pena vir rezar aos pés de Nossa Senhora. As celebrações de maio foram presididas pelo Cardeal Tolentino Mendonça, bibliotecário e arquivista da Santa Sé. Na celebração da palavra do dia 12, o Cardeal fez o convite para que, no silêncio vasto da noite, esteja a voz de Jesus que diz, não permitirei que o medo domine, oferecerei a minha paz. A turbulência da pandemia também nos desinstalou e nos ajudou a identificar o essencial com maior clareza. Queremos confiar-te, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, o caminho histórico e interior que estamos a percorrer e pedir-te que esta dor sirva para alguma coisa, que todo este sofrimento nos torne melhores. No mês de maio, os olhares e orações voltam-se para o altar do mundo. Nesta semana, em sua audiência geral, Papa Francisco recordou Nossa Senhora de Fátima e evocou o atentado contra São João Paulo II na Praça São Pedro há exatos 40 anos. O Santo Padre ainda deixou em vídeo uma mensagem especial aos peregrinos em Fátima, exibido no início da Santa Missa do 13 de maio. Neste 13 de maio, quero saludá-los de uma maneira especial. Obrigado por acordar-se de a Virgem e vir a visitar-la. Obrigado por manter em seu coração este deseo de estar cerca da Mãe. É o momento de pedir-te a Mãe por todo o mundo, que é Mãe de todos nós e por cada um de nós. Por sua família, por sua patria, por Portugal, por toda a gente que está sofrendo com esta epidemia da Covid-19. Imagens que sempre emocionam, seja o mar de luz da noite ou os lenços brancos a soldar Nossa Senhora na procissão do adeus. Como ainda referiu Dom Tolentino, os peregrinos chegam a Fátima de mãos vazias, inquietos, cansados, mas saem transformados e levam, acordado dentro de si, um sonho. O mundo fatigado por esta travessia pandémica que ainda dura e que pede a cada um de nós vigilância e responsabilidade não tem apenas fome e sede de normalidade. Precisa de novas visões, de outras gramáticas. Precisa que arrisquemos ter sonhos. em especial aos jovens e aos jovens portugueses que se preparam para acolher, em 2023, as Jornadas Mundiais da Juventude. Eu quero dizer, a partir de Fátima, em vez de ter medo, tenham sonhos. Descubram que Deus é aliado dos vossos sonhos mais belos. ousem sonhar um mundo melhor. Sintam que o futuro depende da qualidade e da consistência dos vossos sonhos. A partir de Fátima, em vez de ter medo, tenham sonhos. Amém.